E aí, galerinha, aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é dia com o canal parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro Riat É maravilhado Recomendo você não ir pra onde for Prepara, vai começar, arruma história de terror Memoriou, não chegue mais perto, afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontece aonde for O touro apresenta uma história de terror Então abram as páginas, vamos começar Com um recém-nascido jogador em uma floresta Tendo que sobreviver e tendo que se virar E assim ele virou um homem de pedra Se tornou um civil e viveu normalmente Até que eu me deparei com você bem na minha frente E assurrou, pode fazer um favor Preciso disso Encontro mais de cor E então começar, arruma história de terror É maravilhado Recomendo você não ir pra onde for Prepara, vai começar, arruma história de terror Memoriou, não chegue mais perto, afinal não te contarão de um mistério Maravilhas acontece aonde for O touro apresenta uma história de terror O tempo passou e como ele era bom E essa quanto tempo, como anda a sua vida Saiba que eu me arrependo Afinal você proporcionava os meus melhores dias Pensa não, atrás do cirurgião Se eles mexerem com ele, estão sujeitos a morte Josuqui, mas que calamidade Que falta de sorte Yasuo, que saudade de antes O que você acha de voltar? Estão procurando cirurgião Saibam que só quero ajudar E o tas ou cacas cultivando elas pra vender preço salvo Então aparece um novo tipo que ninguém viu Na casa do tal Higashikata Pelo que fizeram, calamidade surgiu Então espera aqui fora, todo mundo morrer Pra poder entrar e pegar a rocacá Que não deixaram experimentar, pra ver o que vai fazer O que será que é capaz essa nova Maravilhosa Vejam o que vão fazer Se decidir me entregar, nada acontece contigo Mas que é o contrário, maravilha pra você Mas que menina teimosa Cometeu um grave erro quando decidiu não me ajudar A porra é minha, mas se mexeu comigo Wonder of you, hoje você tá no seu dia de azar Ô caca na minha mão, nada termina aqui Não, não me paguei ela não A fruta é perfeita, só os benéficos eu vi Tô, 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 sou que não me para Calamidade ao teu amor Sabe que não me para Você tá na minha frente, xô, xô Não é o meu fim Pois não tem fim Uma história de terror Recomendo você não ir pra onde for Agora vai começar Uma história de terror Essa história de terror É porra é minha, mas se mexeu com 님 Agora vai começar A nosia mãe, mas se mexeu com anhудaté É porro é isso em r$